E Metro quer ouvir os consumidores sobre acidentes com produtos. A ideia é identificar o que oferece riscos à saúde ou à segurança. Acidentes de consumo acontecem quando um produto ou serviço provoca danos à saúde ou risco à segurança do consumidor, mesmo quando utilizado, de acordo com as instruções de uso. O acidente pode ser causado por um defeito do produto ou por informações incorretas sobre a utilização. Muita gente toma o cuidado de ler com atenção as instruções para evitar problemas. Toda vez que eu vou comprar, eu olho se está vencido ou não. Então, eu nunca tive esse problema não. Comigo não. Sigo as instruções direitinho, entendeu? Tá bom? E até agora eu já tive problema com alguma coisa de comer, né? Comida na rumba, assim. Mas, assim, produto de limpeza ou produto de beleza, assim, eu nunca tive problema nenhum. Já os problemas com alimentos são comuns e nem sempre fáceis de evitar. Eu comprei leite, a caixa de leite. E quando eu abri, que botei para ferver, o leite estava todo talhado. Extrato de tomate também já me aconteceu. Abri a embalagem do extrato de tomate e ela está estragada. Certo? Então, esses dois produtos eu me lembro bem. Eu comprei a lasanha e também estava estragada, também vencida. Lasanha, salsicha, dessas coisas assim. O Inmetro acompanha os acidentes de consumo com base em relatos de consumidores. Hoje em dia, segundo o Instituto, eletrodomésticos, utensílios domésticos, produtos infantis e embalagens lideram o ranking dos acidentes de consumo. E para levantar mais informações sobre os acidentes de consumo, quais os casos mais comuns e que tipo de produtos oferecem maior risco, o Inmetro lançou uma pesquisa que pode ser respondida por qualquer pessoa. A ideia é que, a partir dessas informações, sejam tomadas medidas para tornar os produtos mais seguros. Esse especialista diz que a iniciativa é importante e lembra outras medidas que o consumidor pode tomar. Acontecido o acidente, o consumidor deve procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, ele vai ser encaminhado ao IML, o IML vai fazer uma perícia técnica, e com base nisso, se ele sofreu algum dano material, ou seja, teve despesas hospitalares, despesas de farmácia e ainda algum dano moral, ele pode fazer uma notificação à empresa e pedir o ressarcimento. Para participar da pesquisa, é só acessar a página do questionário no site do Inmetro até o dia 28 deste mês. O endereço é esse que você vê aí na sua tela.